Como uma brisa suave Derrama em mim teu poder Pois eu preciso de tua força Implanta em mim o teu querer Como um refúgio alcançado Vem aliviar toda dor Enche meu ser de alegria Quero provar do teu amor Vem Santo Espírito sobre mim Pois eu preciso de ti Eu quero ser um vaso novo Em tuas mãos, ó Senhor Como um oásis no deserto Vem minha sede saciar Como uma flor que desabrocha Faz teu perfume exalado Vem Santo Espírito sobre mim Vem Santo Espírito sobre mim Em tuas mãos, ó Senhor Em tuas mãos, ó Senhor Em tuas mãos, ó Senhor Vem Santo Espírito sobre mim Vem Santo Espírito sobre mim Obrigado.